Você viu que eu trabalhei em cima da ideia de que a função poética pode se confundir com a ideia da função emotiva? Porque o poeta é uma pessoa que se emociona muitas vezes, você concorda? A ideia do poeta é também se emocionar. Aqui na explicação tem assim, a função poética é característica das obras literárias que possui como marca a utilização do sentido conotativo das palavras. Eu acho melhor eu te explicar o que é esse sentido conotativo. O que vem a ser isso? O sentido conotativo não é o sentido real. Você lembra a diferença? Denotação e conotação têm diferença. O sentido conotativo, a preocupação dele é trabalhar numa linha de ideias que não é o sentido exatamente real. E aí, quando o poeta faz a poesia dele, o sentido ali, muitas das vezes, não é real, claro. Você pega uma música sertaneja qualquer, não há uma preocupação com o sentido real. É tudo muito imaginário. Você pega uma poesia, o poeta é um sonhador. Ele trabalha com a ideia do sentido imaginário, tá bom? Então, nessa função, o emissor preocupa-se de que maneira a mensagem será transmitida. Então, o emissor aqui tem uma preocupação com a mensagem, tá bom? O conteúdo da mensagem chama a atenção. Então, ele escolhe palavras, expressões, figuras de linguagem. Ali ele trabalha nessa linha. Então, o principal elemento comunicativo aqui é a mensagem. A preocupação aqui é com o elemento mensagem, você concorda? Pelo fato da minha preocupação estar na mensagem, eu já não confundo mais com a referencial e a emotiva. Porque a referencial é transmitir uma informação. A ideia da emotiva é a emoção na primeira pessoa. E o foco da poética é a mensagem. Como que essa mensagem chega? Olha, eu posso até te dar uma ideia para você fazer prova. Lá na hora de fazer a prova, você tem que preocupar que virá uma poesia na maioria das vezes. Eu tenho visto os concursos no Brasil, a gente vê, é poesia. Mas a função poética, você encontrará na publicidade ou nas expressões cotidianas, em que há uso frequente de metáforas, tá bom? Esses provérbios, anedotas, trocadilhos e músicas, eles trabalham muito no foco da função poética. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Se eu verificar que é uma poesia, eu estou de olho? Já sei, é poesia. Mas e se não cair poesia? Você verá provérbios, anedotas, trocadilhos, músicas. Você vem na análise da prova, você verificará que nós temos ali uma função chamada de poética. Tudo bem?